Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Muitas vezes eu e você, como cristãos, precisamos responder a quem questiona a nossa fé. Ou seja, perguntas como quem criou Deus? Ou Jesus realmente existiu? Ou quando estamos diante de afirmações que dizem a Bíblia está cheia de contradições? Ou ainda, a Bíblia é resultado da mente humana? Ou até mesmo apresentarmos um bom argumento diante do ateísmo e dos mais diversos credos existentes? Então fique comigo até o final desse vídeo para você conhecer o que vem a ser apologética e também a indicação de cinco livros sobre apologética. Além disso, deixe o seu like, o seu dislike e se inscreva aqui no canal. Não perca de vista esse canal. E se você faz parte de algum grupo, rede social, que fala sobre teologia, sobre Bíblia, sobre interpretação da Bíblia Sagrada, então compartilhe este vídeo com outras pessoas. Primeiramente, é importante definirmos o que vem a ser essa tal de apologética. A expressão apologética vem da palavra grega apologia, que quer dizer defesa verbal ou simplesmente um discurso de defesa. No capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, logo no primeiro versículo, Paulo afirma O apóstolo Paulo está preso e, como era de costume, o prisioneiro deveria apresentar a sua defesa. Assim, o apóstolo Paulo, antes de ser condenado, ele faz o seu discurso de defesa. Dessa maneira, a apologética é a defesa da fé. Isso mesmo, um discurso racional que possa ser compreendido acerca daquilo que nós cremos. Por exemplo, a criação de Deus, a inerrância e a inspiração da Bíblia Sagrada, a ressurreição de Jesus, a humanidade e a divindade de Jesus e outros diversos assuntos que correspondem à maneira daquilo que nós cremos. Enfim, como o apóstolo Pedro afirmou, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão, da esperança que há em vós. E aí está a tarefa da apologética. Responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que perguntar por que nós cremos desta maneira, ou seja, qual é a razão da vossa fé. Não é um discurso de ódio ou uma demonstração de conhecimento, mas uma resposta, como bem afirmou o apóstolo Pedro, uma resposta com mansidão e temor a qualquer pessoa que perguntar acerca da nossa fé. E nesse sentido, temos inúmeras obras, inúmeros livros acerca de como devemos responder àqueles que perguntam sobre a nossa fé. E estas obras facilitam muito as nossas respostas, pois Deus levantou homens para escreverem acerca disso. E estas obras são verdadeiras ferramentas divinas para que possamos responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que nos interroga, que nos pergunta acerca daquilo que nós cremos. Então, segue agora as cinco dicas de livros de apologética. Esta primeira obra é tanto uma obra de apologética, como também uma ferramenta muito importante na interpretação da Bíblia Sagrada. Ela começa desde o primeiro capítulo de Gênesis e vai até o último capítulo do livro de Apocalipse. É o manual popular de dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia. É realmente uma obra espetacular. Seus autores são Norman Geisler e Thomas Howey. Esta obra, costumeiramente, eu cito aqui no canal. Muitos vídeos têm como referência bibliográfica esta obra. E se você observar nesta obra o primeiro texto, ou seja, Gênesis capítulo 1 e versículo 1, encontramos já um primeiro problema a ser resolvido. Como pode o universo ter um princípio se a ciência moderna afirma que a energia é eterna? Assim, a obra apresenta o problema, a questão, a pergunta, e depois apresenta a devida solução. Ou seja, uma resposta muito bem argumentada a esta pergunta. E assim segue desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Outro exemplo é quanto ao capítulo 9, versículo 3 de Gênesis. Deus ordenou que se comesse carne ou apenas vegetais. Temos um problema, mas o livro apresenta as devidas soluções a este problema. Ou ainda, os evangelhos falam acerca de um cego ou de dois cegos que mendigavam à beira do caminho? Era apenas um endemoniado ou dois endemoniados em Gadara? A leitura é muito didática, você aprende muitas coisas e faz uso de uma linguagem bem simples, de fácil compreensão. A obra tem 578 páginas e é publicado pela editora Mundo Cristão. Esta segunda obra também é uma obra de Norman Geisler em parceria com Frank Turek. E o título é bem interessante. Não tenho fé suficiente para ser ateu. É uma obra acadêmica, contudo a sua linguagem é de fácil compreensão. Ela inicia falando sobre verdade, o conceito de verdade. E dentro do conceito de verdade, ela apresenta as verdades excludentes ou verdades contraditórias. Ou seja, se o Espiritismo é verdadeiro, logo o Cristianismo não é verdadeiro. Ou ainda, se o Hinduísmo é verdadeiro, logo o Cristianismo é falso. Nesse sentido, começa-se a compreender a questão das verdades excludentes. Se uma coisa é verdade, a outra não pode ser verdade. Pois se um é verdadeiro, consequentemente o outro não é. São realidades que não pode apresentar duas verdades ao mesmo tempo. Além das questões sobre verdade, a obra também apresenta questões sobre a criação e também questões sobre a realidade dos milagres. Apresenta ainda questões como a ressurreição de Cristo e outros temas da atualidade. Como eu disse, é uma obra acadêmica, por isso faz uso de termos acadêmicos. Além disso, também faz uso da lógica, da filosofia e de outras ciências. A obra tem 422 páginas e é publicada pela Editora Vida, numa série chamada de Vida Acadêmica. Essa terceira obra também é produção de Norman Geisler, em parceria com outro reconhecidíssimo nome dentro da Apologética, Ravi Zacarias. O título da obra é Quem Criou Deus? E respostas a mais de 100 perguntas difíceis sobre as questões de fé. Como diz o título, são 100 perguntas difíceis, como, por exemplo, quem criou Deus? Ou ainda, como Deus pode ter criado a partir do nada? Ou o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Como pode haver três pessoas em Deus? E assim vai até o final da obra, uma pergunta e uma resposta muito bem argumentada. Realmente, esses dois autores possuem uma graça de Deus em apresentarem estas respostas às questões difíceis que estão levantadas em relação à fé do crente. A obra faz uso de uma linguagem bem simples, assim tornando a compreensão muito fácil. E dentre as 100 questões apresentadas, uma delas pergunta, como Deus pode ser ao mesmo tempo amável e justo? Ou ainda, como Deus pode enviar pessoas ao inferno? São perguntas como estas e semelhantes a estas que compõem este livro, apresentando a cada uma dessas perguntas uma resposta. A obra tem 239 páginas e é publicada pela editora Reflexão. A quarta obra é um dos ícones da apologética mundial, o doutor William Lane Craig. As obras do doutor Craig são conhecidas também fora do ambiente cristão. O doutor Craig é uma das pessoas levantadas por Deus que topa o desafio de debater a fé dentro das universidades. E esses debates é entre a fé e a filosofia, fé e ciência, fé e as demais áreas do conhecimento. Esta obra é Apologética Contemporânea, a veracidade da fé cristã. É uma obra extremamente acadêmica, por isso faz uso de um vocabulário rebuscado, assim exigindo de nós um pouco mais de estudo e atenção ao texto. A obra começa com uma questão, como sei que o cristianismo é verdadeiro? Depois, apresenta o absurdo da vida sem Deus, a existência de Deus, a questão dos milagres, a ressurreição de Jesus e assim por diante. Como eu disse, é uma obra acadêmica, então ela está repleta de citações filosóficas e científicas, fazendo uso de teólogos, filósofos e cientistas. Realmente, esta obra pode ser considerada um profundo mergulho dentro da Apologética. A obra tem 400 páginas e é publicada pela editora Vida Nova. A quinta e última dica de livros de Apologética é mais uma obra de Norman Geisler. Esta obra realmente é uma ferramenta muito útil em defesa da fé cristã. É a enciclopédia de Apologética, Respostas aos Críticos da Fé. Por ser uma enciclopédia, ela está organizada como um dicionário. Assim, os assuntos estão distribuídos em ordem alfabética. Por exemplo, ao Corão, alma, e dentro da questão alma, entra a imortalidade da alma e assim por diante. Logo vem analogia, aniquilacionismo, apócrifos e assim seguindo até a letra Z. Além de apresentar os assuntos em ordem alfabética, na forma de verbetes, a obra também está repleta de citações de diversos autores, filósofos, teólogos e cientistas das mais diversas áreas do conhecimento. A obra fala sobre divindade de Cristo, sobre criação, as evidências de Deus e assim por diante. O vídeo aqui do canal que eu falo sobre deísmo e teísmo, uma das fontes de pesquisas, foi esta obra de Norman Geisler. É uma obra bem espessa, bem volumosa, pois é uma enciclopédia. Ela está distribuída em 932 páginas. Mas vale a pena o investimento. Ela é publicada aqui no Brasil pela Editora Vida, numa série chamada Vida Acadêmica. Pois bem, vimos nesse vídeo alguma coisa sobre o conceito de apologética e também cinco dicas de livros, de obras sobre o tema da apologética. Pois existem muitas questões levantadas acerca da nossa fé. E muitas dessas questões levantadas acerca da nossa fé não é simplesmente para contradizer, para criticar o pensamento cristão. Muitas pessoas realmente querem compreender a maneira, a forma do que cremos. Ou seja, por que você crê em Jesus? Por que você crê em Deus? Estas e outras questões são levantadas diariamente ao nosso redor. E como escreveu Pedro, a cada uma dessas questões precisamos responder com mansidão e com temor. Um abraço e até um próximo vídeo.